Queridos amigos do canal Pioneiro, estou de volta, iniciando essa semana com um coração cheio de alegria. Primeiro, por estar compartilhando esse projeto Outubro Rosa, que todos nós devemos estar mais do que ligados. E agora começa a grande corrida aos grandes casamentos, né? No dia 28 de novembro, a Annelise Crich e o Christian Deon fazem uma grande festa para celebrar sua união. A Igreja São Pelegrino servirá de altar e o Salão da Sede Social do Recreio da Juventude será palco de um grande banquete. E quem se casa no dia 5 de dezembro é a Marta Randon. Ela troca alianças com Matheus Machado e vai fazer também uma grande festividade entre a Igreja São Pelegrino e o Chateau Lacabe. Vão reunir assim mais de 300 pessoas para celebrar essa data tão importante. E no dia 5 de dezembro também será o casamento da bonita Manuela Tonus com o atleta Leonardo Lau. Eles trocam alianças na Igreja São Pelegrino e festejam no Jockey Club. Um outro casamento também que vai gerar muitos comentários é a da Paula Chiton Decarli e do Matheus Corrade. Pois é, a filha do Guilherme da Anete Decarli e o filho do Paulo e da Neiva Corrade vão fazer uma grande festividade de casamento em Flores da Cunha. Eles não se valeram de convites, não vão utilizar o convite papel, o convite material e sim o virtual, dentro de um projeto de sustentabilidade que eles vêm trabalhando há muito tempo. Uma aposta bonita, uma causa bela para ser seguida. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima semana.